Entração, eu ouvi um sussurro. Caralho, mano, esse daí tá passando um regenerator. Caralho! Go, Tell and Rode. Go, Tell and Rode. Go, Tell and Rode. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Separação. Minha encontro liberta Ethan das suas amarras, mas a história se repete. E Ethan precisa dizer adeus de novo para sua esposa. Ele parte para encontrar Evelyn. A origem de tudo. E impedi-la. E aí, zombis da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem galera, hoje estamos trazendo mais de um vídeo para o canal de Resident Evil 7, cara. Sim, diretamente de onde nós paramos. E hoje estou aqui na companhia da minha irmã de novo. Olá! Olá! Você falou oi antes da palma, tudo bem. É... Eu... Eu já andei um pouquinho nessa parte aqui, gente. Porque foi o seguinte... Eu... Tentei gravar, só que... Tava acontecendo os barulhinhos, tá ligado? Cara, eu espero que não se repita esses barulhinhos. Mas... Eu... Me precavi para esses barulhinhos não acontecerem. Então vamos conseguir seguir na história. Eu lembro de ter vindo até aqui. E... Aconteceu o barulhinho de novo. Mas eu espero que... Sei lá, cara. Olha, essa porra desse barulho, velho. Não sei o que está acontecendo com isso, velho. Tá, vamos correr. Me desculpa, gente. Mas não tem como. Porque eu já reiniciei o PC três vezes e está dando esse barulhinho. Então eu vou... Deixar assim. Ok. Como vocês viram ali no comecinho, a gente vai encontrar a Eveline, mano. Ai, caralho. Espero que eu não estou muito sujo do cara, porque... Nossa, velho. Isso aqui me lembra tantas coisas, sabe? O começo... Da... Do... Do... Nossa, velho. É... Essa parte aqui principalmente. Me lembra um... Um susto que eu levei. Sabe? Ok, vamos subir essa escadinha aqui. Sem susto, please. Please, sem susto. Olha... Aff, mano. Como se deseja ter alguma coisa aqui, velho. Minas de sol... O quê que está escrito aqui? Abircrom... Vai. Aqui a gente tem muita coisa Eles estão observando aquele helicóptero Eita Esse helicóptero então não é coisa boa não né gente Então mudou pra ver Você pegou as coisas de Mia Nem a pau Tá Aqui estão nossos armamentos Cadê a metranca dela? Eu quero a metranca mesmo sendo uma bosta que ela me tranca Eu quero Ok Vamos pegar também uma Pistol Lovers Arma de mão Poder comum Adquirida no navio Naufragado Pô Essa daqui eu tô um pouco né Em dúvida se eu Né Pego ou não pego O que seria isso aqui mano? Ah tá Mostra esse tecido Faca de sobrevivente Cara Olha Eu vou Eu vou pegar Porque essa faca de sobrevivente Ela é É grandora É essa aqui mesmo Ô caralho E vamos dar uma facada ali Nesse bosta né Tá Não dá pra dar facada nesse bosta Mas tem que ser minha tranca Ah tá Vou gastar munição de minha tranca Mas Vai ser por uma boa causa E eu não faço o mínimo ideia do que esses bonequinhos dão Ah esse barulho irritante de novo Olha isso mano Que horror Eu tô ficando pistola mano com esse barulho Ahn Poder comum projetada Fácil Mas não sei Deixa eu pegar aquela outra Que eu Arma de mão M19 Razoavelmente forte Razoavelmente forte né Essa daqui mesmo então Deixa eu Ver se tem munição Ó Munição de arma de mão Munição de arma de mão aprimorada Ahn Munição de Mais de munição de arma de mão Que isso cara Ahn Ok Vamos ver o que tem mais aqui pra gente pegar Munição de arma de mão Caralho Muita munição de arma de mão Que isso cara Olha essa conta Munição de metradoras Indo com o corpo forte Agente corrosivo Ahn O que mais aqui Deixa eu pegar a 12 né Que a 12 Nossa véi Olha o canivetinho ali mano Porra Na moral véi Eu ia falar que eu ia levar ele só pelo meme Mas não vou não mano Vou deixar ele aí cara Ele pode Interferir muita coisa no meu inventário Deixa eu pegar inclusive Isso aqui É pra cá querido Isso Botar a metranca lá no último E vamos Pegar essa gasula aqui mano Só que a gente pode usar Aqui A função para a metralhadora Que isso aqui Ateróides Tá Quero ver Estabilizador Aquilo ali Não tem nada ali né Da hora Eles te acompanham Durante a série mano Já vamos até Dar uma salvada aqui Deixa eu pegar A pistola Isso Vamos dar até uma salvada aqui E mano Desde a última vez que eu Joguei mano Olha Olha Já 27 cara Do 6 cara Do 4 na verdade Eu vou ler aqui em cima Mano faz muito tempo que eu não jogo Sério Quer dizer Não faz tanto tempo né Mas Eu parei de jogar faz um tempão Velho Ok Deixa eu Deixa eu dar uma olhada aqui cara Porque eu quero ver Exatamente o que eu preciso mano Moeda antiga Tchau de cobra Tem tudo aqui mano Deixa eu pegar Eu vou pegar esse psicosumante Vamos guardar né cara Não Fica saber Eu vou usá-lo Eu vou usar Só pra Ó Ali atrás já tem uma agulha Ó Ah não Aqui é dentro do bagulho Caralho Barulho Olha que barulho Mão de sobra Ó Tem outra Ó Tem coisas aqui Viu Ó Se não tiver Beleza Dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e de noventa e dois Ocorreu um desabamento na mina Patterson É Tauan, Beckford estão mortos Ah Tauan e Beckford estão mortos E Pão Ô caralho Que barulho chato Eu não sei como é que fala esse nome aí É Oxley Não sei Nunca mais vou andar sozinho de novo O velho Stan tinha razão O chão está muito instável aqui Dezenove de fevereiro de mil oitocentos e noventa e dois A empresa não vai mandar nenhum substituto Eles querem que a gente trabalhe em turnos dobrados Mal posso esperar para voltar ao velho país Porra Sempre perto essa bosta, velho Ó Ali Ó Quer dizer que nós vamos passar pra lá Só deixa eu Ir até ali Porque eu acho que é ali, cara Tem alguma coisinha Eu não sei Ih, então Você não precisa botar a mão aí, querido Só o espaço normalmente, tá ligado? Vamos ver o que tem ali, cara Já peguei minha pistolovers Ai, peixe Ai, quanto peixe morto, velho Olha isso Me deu um projeto incendiário, mano Véio do céu, cara Eu vou manter as armas Eu vou manter as armas Eu não quero que seja só um apelão, tá ligado? Porque Essas armas aqui em si já são apelando as pra cacete Então Não quero Olha a trilha sonora Que linda desse jogo, mano Que cara que tá dando esses Calma Que isso Que cara que tá dando esses Essas agarradas no áudio, tá ligado? Ok Olha, falando nessa bosta, cara Não, mano Essa porra tá me deixando muito puto, cara Tá me deixando muito puto Tá ficando puto mesmo Tá Vamos só dar uma revisada aqui de novo Do que que a gente tem Obrigado Para com essa Nossa, velho Tô ficando muito puto Tô ficando muito puto com essa porra, velho Vamos levar aqui de primeiro sua porra, velho E puta que pariu, mano Essa porra tem que começar logo no Num dos últimos episódios Não sei nem se esse aqui é o último, velho Mas eu tô chutando que sim Porra, eu tenho erva aqui, mano Mas eu não tenho Eu não tenho Fluido químico Eu vou levar o fluido químico forte, então, né Cadê? Pô, meu pai do céu Cara, que demora pra chegar até lá Lá embaixo Pegar aqui Vamos já craftar aqui Eu queria fazer o menor Tá, agora bora apertar aqui Alpha One, this is Bravo One Do you read? This is Alpha One Report Did you find anything? A thorough search of the Baker property Revealed zero survivors Repeat, zero survivors We did find evidence of a skirmish Evelyn? Negative However, we did find several encrypted messages From the Baker's son, Lucas To an unknown third party You can probably guess That's just great We've had reports He's in the abandoned mine South of the property I'm gonna go have a look We'll meet you at those coordinates If you encounter Evelyn Orders are shoot to kill Repeat Shoot to kill Nossa, eu não consegui ler uma legenda ali no meio Velho E, cara Eu tô ficando bem pistola com essa travada Mas, vamos Vamos tentar Isso Tá me dando combustível, cara Mano Deixa eu guardar os itens aqui Que eu peguei Eu sei que eu posso tá fazendo uma baita de uma merda, gente Mas, eu vou preferir deixar essas coisas aqui, tá ligado? Eu quero ir com a arma o menos apelona possível Pra eu não ser tão fácil, tá ligado? Se for difícil, eu morro e pego as armas de volta Ó, fluido químico amarelo, cara Que eu tanto queria Fazer aqui ser mais fraqueio, cara Deixa eu pegar o psico-stimulante Porque Eu preciso do psico-stimulante pra saber onde tem item, mano Porque eu não tô com paciência pra ficar procurando Ainda mais com essa porra desse áudio bugado Tá, por ali tem mais item Eu nem lembrava Caralho, munição de magna, velho Vou deixar aqui no inventário Mais fluido químico forte Imprensão, eu ouvi um sussurro? Olha Caralho, mano Esse daí tá parecendo um regenerator Caralho Ah, para Não tem nada aqui Ok Mano Tá me lembrando muito o Resident Evil 2 Isso aqui Resident Evil 2 não Resident Evil 4 Esse ambiente, cara Só esse som que tá me irritando Porra Olha isso, cara Que horroroso Ok Eu nem hoje ter visto mais um, cara Olha ele lá Toma Toma Um Red Shot Eu juro que eu tinha ouvido o passo daqui do meu lado Toma Toma Tá acompanhando, Loro? Morre aí, seu cara Mais um bosta pra matar, velho Peraí, querido Peraí, peraí Tem um bagulho aqui Eu queria pegar, sabe Mas Fiquei com medo de que eu vim pra cima E eu não tô com paciência Eu já falei, porra Carrega Estou vindo mais o passo, velho Atrás mim, sabia Toma no cu Vai, vai, vai Vai tomar no cu Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Cadê Mas Mano, eu tô com trauma Dessas porra aqui Mas Como tem Metralhadora Como tem um sinalzinho dentro Ai, caralho Olha só que horror Essa porra Desse barulho, cara Sério, tá me irritando Profundamente Tá me irritando Profundamente Tá, essa erva aqui Eu vou ter que deixar própria Mano, tá lembrando Tanto Resident Evil 4 Isso aqui, mano Essa torre Vamo lá, então Vamo Vingar tua esposa, cara Peraí Ah, claro Vamo vingar tua esposa aí Tá na hora, cara Vamo matar essa putinha da Civelino Porque já Ela já deu o que tinha que dar, né, gente Desde que infectou Todos os Bakers Tá, agora Eita Eita, é pra baixo Não é pra cima, não É essa a questão Onde vai abrir? Atrás ou na frente? Acho que vai sair aqui na frente Aqui tá o bagulho Caralho Caralho Sabia, mano Muito bom esse barulho Muito bom, cara Olha isso, cara Qualquer bostinha tá tendo esse barulho Gente, não tem como resolver isso, tá? Eu já tentei Eu reiniciei o PC três vezes E fala, caralho Caralho Caralho, eu tenho medo da porra desse bicho Caralho Nem lembrava mais desse bagulho, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui em volta Só pra ver se não tem mais nada Dá um tiro ali, né? Porque se tem essas porra aqui Vai que pode, né? Fazer cabuio Ai, caralho Onde, onde? Para, pelo amor de Deus Esse barulho de saco do caralho Morre Mano, tô muito decepcionado com esse jogo Sério, ele fazendo esse barulho aqui Morre, cara Ah, morreu mesmo Ah Tá dando muita raiva, mano Essa porra Não sei se é porque eu tô gravando Eu não sei, velho Mas tá com esse barulho Tá horrível Não tem o que eu fazer, gente E desculpa Esse vídeo aqui Era pra tá saindo há mó tempão Só que Ai, caralho Tá vendo que eu tinha ouvido Se eu tinha batido Nossa, velho Caralho Para Sabia que tem alguma coisa aqui Embaixo, velho Mano, sério, velho Esse jogo tá me irritando Com esse áudio bugado, cara Tá me irritando muito, velho Acho que vai me deixar Puta essa porra, cara Ah lá Peraí, gente Na moral Tem que ter uma solução Rapidão Deixa eu dar uma olhada aqui Bem, gente Voltamos aqui com Com o vídeo Eu atualizei o software Do Action E vamos ver se agora Vai parar com aquele bagulho Até agora Eu não vi nem nada, né, mano Mas eu também não comecei a gravar Então Vamos ver se agora Vai dar alguma bosta Só tomar no teu cu Eu também Curto e grosso Tem mais alguém? Não? Beleza, então Obrigado Passar bem E vão tomar no olho Da bunda de vocês Ué Tá Empurra Empurra, mano Certo Eu não deveria ter gastado Munição com aqueles dois ali Era só trair eles pra cá Pro meio Eles iam vir E essa porra Que ia pra lá Eu nem sabia Que dava Eita essa Funda Ei, ei, ei Quer passar Não? Só Não queria passar Não? Ok Nenhum barulho Agora Nenhum barulho Até agora Ai, caralho Da onde É Eu já tinha visto Eu tava testando Vocês Se for pra dar um susto Em vocês, né Obviamente Tava Testando vocês, né Eu já sabia Daquilo ali O tempo todo, gente Isso aqui Eu também já sabia Puro teste É puro teste Eu já sabia De tudo Amaral Você tem essas porras aqui Com certeza Não que Tá aqui, mano É Então Ah, sem armadilha Acabou? Ah, porra Eu falei, gente Tá ali pra vocês Aqui tá safe, mano Porra Enquanto vocês estiverem comigo A gente sempre vai saber Das porras todas aqui, velho Porra, caralho Cadê que eu sei, mano Que é certeza Absoluta, mano Quando Foi só Foi só pra dar um susto em vocês, gente Vocês não acreditam em mim? Ok Vamos ler essa porra aqui Que eu nem sabia que era pra ler Achei que ia ser uma curtisinha Mas Infelizmente Vamos ter que ler Enviado Sexta, 16 de janeiro de 2015 Às meia-dia e quarenta e dois Graças a vocês Faz uma semana que minha cabeça está clara E de volta ao normal E ela ainda Acha que me pegou Vocês precisam mesmo trabalhar para desenvolver isso Não apenas ela parece Uma menininha Mas É tão estúpida quanto também Mamãe e papai ainda estão totalmente sob influência Estava me perguntando Sobre essa obsessão toda com a família É algo que vocês programaram nela? É meio zoado Enviado Sexta, 14 de novembro de 2015 Duas e dez da manhã Aquela puta da Mia ainda está entre A Hã? Evilândia? Ah A Evilândia Ah tá, entendi E a realidade Ela fica bem violenta Então tranquei ela Numa cela Achei que talvez Eveline fosse ficar com raiva Já que Mia é a favorita dela e tal Mas parece que não se importa Na verdade Ela vai visitá-la às vezes Acha que Mia é mãe dela Como eu disse Sua Arma Bioquímica É zoada Enviado É... Seis Primeiro de setembro de 2016 Uma e dez da manhã A obsessão de Eveline É... Da Eveline com a família Está saindo do controle Ela está fazendo todo mundo Raptar Cada vez mais idiotas na rua Para acrescentar A família questiona dela Talvez Ela esteja cansada De Mia não aparecer Mas É uma merda para mim Porque eu tenho que limpar A bagunça sempre Que alguém Novo chega O que será que está escrevendo Essas porras Será que é a Zoe? Não Parece muito que Parece um homem Parece um o que? Não, cara Parece um o que? Ah, sei lá Aliás A Eve parece doente Ou algo assim A pele dela está ficando Toda enrugada E cabelos brancos Estão surgindo Isso era para acontecer É como se ela estivesse Envelhecendo de repente O último trecho Eu consegui ler certinho Mas o resto Puta que pariu Foi uma tristeza Me desculpa Mas Minha leitura está horrível mesmo Eu tenho que Dar o dia Ó, eu vou testar vocês de novo Em alguma parte do vídeo Tá, gente? Ai, Markborra Markborra Este relatório detalha os sintomas Que aparecem Quando a bactéria Que cresce dentro Da série E Infecita o humano Leia este documento Minuciosamente Antes de lidar com Agentes Série E Transformando-os Em armas Daqui em diante Chamados de mofo São os mofados na verdade Infecção inicial O mofo ingere nutrientes Do corpo da cobaia Para se propagar E Vai tomando conta Das células do corpo Como efeito colateral A cobaia infectada Ganha habilidades Regenerativas notáveis Eita porra Durante Os experimentos É Removemos braços E pernas de cobaias E Descobrimos Que eles foram capazes De Recolocar Caralho Recolocar os membros Amputados em minutos Porra Minutos Não é tão Mas tudo bem É uma forma de regeneração Né, cara? Estágio médio Da infecção Quando o mofo Chega ao cérebro Os pensamentos Da cobaia Se sintonizam Com o da Agente Série E A cobaia Começa a ouvir coisas E sofrer Alucinações E quando fica Sob controle Completo Do agente Série E Se esse estado Continuar O hospedeiro Perderá Todo o senso De ego Efecção Sangrando Cinco minutos Após a dose Do vômito Caralho Morte Tá Tem mais alguma coisa Assim Tem mais alguma coisa Ah Foda-se Isso aqui é uma mala Tá Deixa eu Abaixo Colar uma mala aqui Ih Caralho Gente Prepara os ouvidos Se vocês quiserem Pular a leitura Ou quiserem ler Vocês próprios Da pausa e ler Mano Por mim Não tem problema algum Porque minha leitura Tá fecha mesmo O projeto Originou-se em 2000 E fazia parte De diversos conceitos Da iniciativa SCEF Superioridade de combate Experimental do futuro Da empresa Que trabalhava com assistência técnica Da ACA Eu não sei Como pronuncia esse inglês Só que É Alguma coisa Para desenvolver uma arma biológica Que neutralizasse Os combatentes Em Larga E escala Com o mínimo De contato direto A superioridade de combate Experimental do futuro Acabou sendo Extinta E todos os recursos Foram transferidos A esse projeto A diferença Entre este projeto E as demais Armas convencionais É a capacidade De transformar Combatentes e inimigos Em aliados Convertendo Elementos hostios Em serventes Em serventes Submissos Como essa opção Elimina os gastos Com prisioneiros De guerra E o combate Em si Já era de se esperar Que a Quadrado 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 E até a organização Quadrado 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 De Quadrado 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 Ficassem bem ansiosos Para participar O projeto Nunca existiria Se não fosse a descoberta De quadrado 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 É isso aí Tanto quadrado Seis quadrados É O avanço Fungo De evolução Vicariante Que normalmente Chamamos de Mutamícito Tá O método De fabricação De cada arma Biológica Consistia Em Introduzir Genoma Mutace Ai caralho Esse nome É muito complicado Para mim Mutamícito Em um Embrião Humano Pré Estágio 4 E realizar Cultivação Em ambiente Controlado Durante 38 A 40 Semanas Caralho Os organismos Resultantes Eram Intitulados Como Espécie Candidatos A classificação Quando Quanto A Acessibilidade Mindo Da Impraca Impraticamento E Defeituosa Série A Até A Série D Enfim A Série E Considerada Perfeita Foi selecionado Um fenotipo Comum Para as Armas Biológicas Uma menina De 10 anos Agilidade Para As Semelhar As Populações Urbanas Refugiadas O Primeiro Espécie De série É Da Série E Chamado De Eveline Mostrou-se Capaz De Expurgar O Mutamícito Quadrado Quadrado Esse Quadrado Todo Aí Do Próprio Tecido Quando Bem Entendia Também É Importante Observar Que O Caralho Essa Por Sempre Me Pega Mutamícito De Eveline Impõe Profundo Controle Sobre O Corpo E A Mente Quando Introduzido Em Um Organismo Hospedeiro Ainda Temos O Que Descobrir Sobre O Mecanismo Com Qual Eveline Conquista E Mantém Este Controle Mas A Teoria Atual É Que O Vetor É Semelhante Ao Feromones Auto Indutores Usados No Sensor De Quórum Das Bactérias Nossa Mano Quanto Nome Difícil Pseudomonas O Controle De Eveline É Exercido Através De Uma Série De Estágios Distintos E O Primeiro É Alucinação Quase Que Imediatamente Após Infecção A Cobaia Começa A Terem Visões Da Eveline Mesmo Que Ela Não Esteja Ali Até Ouvir Sua Voz Inaudível Para Os Demais As Experiências Com Cobaia No Decorrer Dos Estágios Da Infecção Indicam Que No Início Eveline É Ilusão De Uma Garotinha Com Que Deseja Companhia Ou Ajuda Com Passar Do Tempo Ela Começa A Fazer Exigências Cada Vez Mais Radicais Como Auto Mutilação Caralho E Ataques Contra Outras Pessoas Finalmente A Última Página O Choque Psicológico Provocando É Provocado Por Isso Ajuda A Abrir As Barreiras Naturais Da Mente Para O Efeito Doutrinador De Eveline Quando O Controle Mental Finalmente É Obtido A Infecção Do Meta Ai Caralho Metamícito É Já Avançou Por Todas As Células De Forma Que O Corpo Quadrado 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 É Isso Por Ah Gente Gente Tem uma coisa Para ler Será Mais Alguma Cura Isso Aqui Enetroxina Destrói as Celas De Qualquer Cobaia Com A Base No Modelo De Arma Bioquímica Série E Use Somente Para O Descarte De Ativos Série E A Toxina Deve Ser Estimulada Antes Do Uso Faça Isso Colocando Uma Amostra De Células Série E No Recipiente De Necrotoxina Ou seja Mano Tem mais Cura Aqui E O que Eu tenho Que botar Ali Isso Aqui É Olha Mano É porque ela voltou a ficar infectada né Era melhor ter usado na outra lá cara Porra Não dá spoiler porque eu quero usar do outro jeito também Eu tô falando seria melhor eu ter usado na Zoe Então eu tô falando Tá As prioridades de Eveline também incluem a capacidade de deformar o organismo a partir do micélio Filamentos fúngicos O termo organismo é usado aqui como grosso modo em termos técnicos Trata-se de superorganismos constituídos de incontáveis missílios O que importa é que manifestam um forte instinto de sobrevivência e reagem agressivamente a menor das provocações A resiliência fúngica e notável força deles traduzem num considerável potencial de combate Os pesquisadores chamam esses superorganismos demorfados porque eles são feitos de mofo O nome tem uma certa elegância Nada a ver Não tem elegância nenhuma Prefiro ganados Em relação ao tratamento de infecções acidentais Realizar quadrado, 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 quadrado Nas amostras de tecido de Eveline produz um soro fungicida Administrar o soro em cobaias infectadas provoca calcificação dos micélios Mas se a invasão das células já estiver em estágio avançado O soro será fatal Como oportunidade para tratamento é muito restrita A função principal do soro é descartar cobaias infectadas e não curar Caralho, mano Então isso aqui não funciona na minha Ao explorar o potencial do soro descobrimos que submetê-lo a quadrado, 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 quadrado Maximiza a potência dele Transformando em compostos chamados de enicrotoxina Que, sacaralhada de quadrado, até em doses ínfimas O mais interessante de observar o comportamento de Eveline É sua obsessão, saúde, com o conceito de família Durante experimentos notamos que é comum que as cobaias infectadas agirem, saúde, como o pai ou a mãe dela Tratando-a como se fosse de fato filha deles Por que ela decidiu que a família seria o tema do controle mental dela? Você tá bem, Laura? Quer tomar um remédio, não? Não Do controle metal dela É metal ou é mental? Mental, né, gente? Tá escrito metal Cadê? Aqui Ah, vamos relevar isso aí Pode ter sido um erro de tradução ou pode ser isso mesmo Ainda é especulação, mas pode ser que ela entenda instintivamente Que o núcleo familiar é melhor para misturar, para se misturar em grupos sociais do que uma menina solitária É bem, muito comunicativo também Oi? Ela Saúde É bem comunicativo mesmo É Por outro lado Bem, os mais sentimentais diriam que ela procura compensar a suposta falta de amor Vivenciada na sua criação em quarentena O amor de um pai ou mãe Oi? Pai não Aham Pô, cara, mas É triste, não? Aham Ó, gente Por uns frases testados Eu já sabia que não tinha nada aqui Porque aqui é uma sala segura, né? Eu já sabia Vocês que caíram no conto Bem Eu não sei se o vídeo ficou grande Não sei se o vídeo ficou pequeno Porque eu cortei ele em muitas partes bem pequenas Então Vocês obviamente não vão ver o meu erro de leitura Porque eu recomeçava sempre um estrofe Para vocês não verem um erro e tal E eu ler tudo certinho Então eu recortei para poder não ficar tão complicado de entender, sabe? Então é isso aí Mas eu não sei quanto eu gravei, gente Porém O vídeo já vai ficando por aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa próxima